Outra sacada que você pode, não necessariamente tem que ser você, mas alguém, de vez em quando, ou até você, se for o caso, tem que pegar e ir lá, ir lá meio que de surpresa. Vamos dar uma conferida aqui. Vamos pegar o vídeo aqui. Aqui diz que você tinha que botar a térmica do café aqui. Você botou lá. Aqui não sei o quê. Tem que estar aqui. Ajusta, né? Corrige. E olha o checklist, vê se está tudo ok. A pessoa tem que saber, ela tem que entender o seguinte. Estão conferindo o que eu estou fazendo. Então, ela tem que sentir assim, não é ser cobrada, mas ela está sendo auditada. Faz parte do processo, de qualquer processo de qualidade, que a gente tem que ter uma auditoria. Alguém, de vez em quando, tem que olhar o checklist, tem que olhar uma ação se fica ok. E o checklist tem outro detalhe. Tem que estar claro que marcou como feito e não fez, que está me sacaneando, está me mentindo. E isso eu não vou admitir mais. Uma coisa é você ter feito errado. Outra coisa é você dizer que fez e você não fez. Aí não. Aí é traição. Então, esse terrecado, de uma forma sutil, ele tem que ser passado para as pessoas. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma